Estamos de volta com o Vale Urgente. Este final de semana vai ser a entrega do título de posse das residências, acho que é o bairro Santa Cecília, em São José dos Campos. E já quero que a nossa produção agende, já para a gente sair na frente e agendar aí a presença do secretário Turano, né? Secretário Turano, para a gente falar um pouco como foi essa entrega no final de semana. Vai acontecer no final de semana, na segunda-feira eu quero falar com o secretário Turano, aqui ao vivo, no nosso programa, põe na sua agenda aí e corra atrás disso para a gente. Fala com a Kelly, que é assessora, que trabalha muito bem lá e sempre dá atenção para a gente. Assessor bom, a gente elogia aqui os ruins, a gente tem que cobrar e falar, meu, está no lugar errado. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. É barato, é de qualidade e rápido. O que é mais importante para aqueles que vão até o Centro Odontológico é a rapidez. Eu quero ver já o meu sorriso aberto para todo mundo compartilhar. Então, o Centro Odontológico do Povo tem em Caraguá e também em São José dos Campos. Preste atenção. O Centro Odontológico do Povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora, trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado CADICAM, como explica o Dr. Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O COPE tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Centro Odontológico do Povo. Dois lugares, como já disse, Caraguai e São José dos Campos. E é um lugar que eu garanto. Nós fomos até o recanto dos eucaliptos para conferir uma denúncia que foi feita pelos moradores sobre o afundamento. Não é a primeira vez, hein? O governo anterior fez isso aí para passar um melado na boca do povo. Foi uma ruaça desgramada. E mesmo, acho que um mês depois, já começou a afundar. E eu bati nesse buraco pra caramba. Fizeram um serviço de porco lá. Essa é a grande verdade. E o carnê é desse tamanho para o pessoal pagar. Pouca vergonha isso, né? E aí a gente tem que falar com o atual governo, que é o Felício Ramut, o atual prefeito, para dar uma olhada nisso, para arrumar essa... Para não falar, quase que eu falo asneira aqui, né? Para arrumar esse serviço mal feito, né? Para não deixar estragar ou chamar a responsabilidade, perguntar para a empresa quando fez aquilo lá, se não compactou aquele troço direito. Arrumar essa porcaria. E agora fica a dívida para cá. Faz um monte de porcaria aí na cidade para tentar ganhar voto, né? E aí larga isso que vai estragando. Até consertar a lambança que fizeram, pelo amor de Deus, vai ficar cada dia pior, né? Tomara que não. Mas vamos ouvir aí o que diz o nosso telespectador, lá que mora nesse local, né? No recanto dos eucaliptos. Como é que é o nome dele? Tem o nome dele na retranca, o Cícero, né? Aliás, quando chegar a imagem aí, pessoal, dá uma ouvidinha na retranca, que sempre tem o nome do entrevistado. Aí a gente coloca o entrevistado no ar, né? Porque eu não vou guardar aqui o nome do cara. É simples. É só ter um pouquinho mais de vontade, ouvir tudo e passar a retranca para o prodígio 2, que ele vai colocar e está indo bem para caramba. Cícero, conta para a gente o que está acontecendo aí no seu bairro. Nós já foi comunicado, a prefeitura, e eles agora não tomaram providência ainda do que está acontecendo no asfalto, cedendo tudo, né? Principalmente a gente acha que alguma parte da galeria está cedendo. E a rua toda, não é só um pedaço? Sim, é a rua toda. E também não é só essa rua, tem mais rua no bairro também que está cedendo o asfalto. Os moradores já têm reclamado já, e até agora ninguém tomou providência ainda. Vocês têm o carnê para pagar? Sim, tem o carnê, tem gente que ainda continua pagando ainda, não terminou, fez de dois anos, alguns fizeram a vista, né? E tem uns que até agora estão pagando, dificuldade de pagar, mas estão pagando. E o serviço péssimo, né? Ter esse asfalto não é um asfalto de qualidade, está cedendo tudo. Nunca foi de qualidade, nem quando fizeram. No começo que fizeram esse troço... Gente, eu sou da seguinte opinião. Vai fazer, faça bem feito. Fazer meia boca, só para a população falar, poxa vida, olha, a gente morava no barro, hoje a gente tem um asfalto aqui. Tudo bem. E vocês estão pagando ainda o carnê do asfalto. Depois que terminar o carnê do asfalto, vocês vão pagar o quê? O imposto da casa de vocês. Vocês estão pagando um serviço porco, que alguém levou dinheiro nisso com toda certeza, né? Ou seja, a empresa cobrou um valor, fez aquela porcaria e ficou por isso mesmo, né? Eles ganharam o dinheiro dele para fazer uma porcaria. Vai fazer, faça bem feito. Eu fiz essa matéria. Aliás, enrolaram isso. Desde o início do governo, nós vamos fazer igual aquele bairro que nós fomos lá, como é que é o nome? Jatobá não é, Capuava não é, Pousada do Vale. Fomos no Pousada do Vale, começaram isso no começo, do governo falar, vamos asfaltar a Pousada do Vale. Gente, quatro anos de lambança. População revoltada, fazia guia, chovia, gente com um saquinho enfiado no pé. Que ridículo isso. Mas que varja, hein? É, e foram enrolando isso até o final do mandato. Será que está bom lá no Pousada do Vale agora? Não sei, pelo menos ninguém reclamou até agora. se ficou bom, eu vou dizer que ficou bom. Enrolou, não é quatro anos, mas ficou bom. Agora, o recanto dos eucaliptos ficou uma bela porcaria. Em Taubaté, policiais militares, o terceiro BAEP, o batalhão de ações especiais de polícia, eles prenderam dois indivíduos na prática de tráfico de drogas. Foi na rua Frei Jerônimo, de São Brás. Frei Jerônimo, de São Brás. As drogas foram localizadas com o auxílio da cadela farejadora Elqui, cadela da raça pastor alemão. Foram encontrados tijolos e pinos de maconha. E tudo isso pronto já para a venda, porções a granel também de maconha, lança perfume, dinheiro e folhas de cheque também. Totalizando, fechando a conta, 91 mil e 650 reais. 91 mil e 650 reais encontrado dinheiro proveniente ou se isso, o montante disso depois de vendido, ia chegar nesse valor aí. Quem vai falar com a gente sobre esse caso e participar, da participação dos cães, que a gente defende aqui demais, é o capitão Camargo. Ele que treina os cães, acompanha os cães. Esses cães aí, agora houve uma junção com o BAEP, porque o BAEP é a rota aqui da região do Vale. Por falar em rota, nós temos aqui uma réplica da viatura antiga da rota, acho o Forfins, ele pede para trazer para a gente, enquanto o capitão Camargo fala para mim aí a respeito do treinamento dos cães e também como foi o BAEP, como foi essa ocorrência. Na noite de terça-feira, policiais militares do terceiro BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, prenderam dois indivíduos por tráfico de entorpecente em Itaubaté, no bairro Alto do São Pedro. Com eles foram apreendidos talões de cheque, dinheiro e cerca de três quilos de droga entre cocaína e maconha. Durante as diligências, os policiais do BAEP contaram com o apoio do canil, o canil do próprio BAEP, e com o emprego da cadela Elk, localizou dois tijolos de maconha que estavam escondidos na residência. O emprego do cão nessas ações, a gente vê com resultados excelentes durante o policiamento. Parabéns, muito obrigado. E o cãozinho, inteligente, às vezes ele chega a ser mais inteligente que o homem, está sendo utilizado também para combater o crime. E a Elk é uma policial, o cão também é um policial militar. Deixa eu no intervalo aí.